Música Aqui comando Sable, solicito atualização sobre a situação em Cathedral Patrulha blindada a sair, avisamos seus vacinais do Spider-Man Spider-Man permite Força letal autorizada, patrulha Isto não foi invertido Obrigado Sable International Fica de Fica de Fim 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 O que é isso? Atenção a granada! Mata-o! Talvez os recursos da Sable fossem mais bem aproveitados se atacassem, sei lá, objetivos de Raika? Equipas no terreno, atualização da situação em Lanark Hill. Posto de observação informa. Nada aqui. Temos de ter uma conversa sobre limites. Descubra! Ótima da Sable! Pode clicar isso aí, senhor! Mata-o! Sobre os recursos da Sable! Não peras! Pronto, isto deve atrasar um pouco a Sable Os tipos da Sable são muito brutos Tente fazer isso a alguém que se saiba defender Satoru livre, aproveite a patrulha Satoru livre, aproveite a patrulha Satoru livre, aproveite a patrulha Satoru livre Satoru livre Tenho de arranjar forma de expulsar de vez a Sable de Nova Iorque Satoru livre, aproveite a patrulha Satoru livre 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 Mary Jane Watson, super espia É hora de desbloquear o elevador Funcionou! O Norman está a sair e o elevador está desbloqueado É a altura de ir lá acima O elevador da Penthouse, é agora O Norman e a Sable, mesmo a tempo Encontra o técnico do alarme, despede-o Botão estúpido e inútil Os guardas do Norman foram-se todos embora Se ele esconda alguma coisa lá em cima, vou encontrá-la Atenção, portas corta-fuga acionadas Iniciar autodiagnóstico Mantenham a calma O que é isto? Um plano do protótipo de uma máscara de combate Parece conseguir revelar fraquezas estruturais Uau! Esta máscara é incrível Mostra uma porta escondida naquela parede Onde será que vai dar? A planta do apartamento Há montes de espaço vazio atrás da parede do retrato de família Quem é que tem espaço por aproveitar num apartamento em Manhattan? MJ, a presença da Sable aumentou nos andares debaixo Acho que vão mover o Norman Tenho medo que me vejam Acho que sou capaz de ter alguma culpa disso Mantém a distância Por agora devo ficar bem Uma ordem de serviço de uma fechadura eletrónica Parece ter usado o último dia do Harry como código Deve ser o dia em que ele foi para a Europa Revistas científicas a debater o problema do Spider-Man É tão estranho haver um nicho de mercado focado em tentar explicar os poderes do Pete E ainda mais estranho é o Norman participar nele As portas só abrem depois do sistema ser verificado Os fabulosos rapazes Osborne Norman despede-se do filho Deve ter sido quando o Harry foi para a Europa o ano passado Por que é que o Norman ficou tão dramático por uma viagem à Europa? Um teclado secreto atrás do retrato O Norman deve gostar de filmes de espiões? Autodiagnóstico concluído Nenhum problema encontrado A desativar portas corta-fogo O Norman pode não demorar Tenho de encontrar o código da fechadura O último dia do Harry Sei que partiu o verão passado Foi em julho Ou agosto O Harry tinha um diário Talvez tenha escrito lá a data O Harry dizia que a mãe estava sempre a cozinhar Não acredito que o Norman alguma vez tenha tocado no fogão O Norman trancou o quarto do Harry Quer que esteja intocado quando o Harry regressar da Europa Mas onde terá posto a chave? Olá pai Vou agora ter com o Dr. Michaels para levar a última vacina antes da grande viagem Se fores lá ter podias trazer o diário que deixei no quarto Só queria escrever lá algumas coisas no grande dia de bon voyage Enfim Não digo isto tanto quanto devia Mas Obrigado por Fazeres isto pai Adoro-te Uau Há muito tempo que não ouvi a voz do Harry Parecia tão Cansado Espero que o diário ainda esteja aqui Tenho de ver o quarto dele A cidade está em estado de emergência Mas o Norman continua a ter alguém para lhe lavar a roupa e limpar a casa Que herói Olha para tudo isto O Norman gosta mesmo de relembrar os convidados do seu estatuto Havia aqui uma fotografia Seria de quê? Ah, claro que o Norman tem uma piscina Nova Iorque é ratos no metro e pisa de rua Não é banhos de sol e cocktails A casa de banho do Norman é maior do que o meu apartamento Agora fiquei triste Graças a Deus E aí P Чichor